Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sou psicoterapeuta reencarnacionista e terapeuta holística. E hoje eu preparei para vocês, para compartilhar, uma meditação para que você possa se conectar com a sua voz interior. Essa meditação é do oráculo da natureza, um oráculo que eu uso para trabalhar as energias, porque eu gosto muito da energia da natureza, dos elementais. A natureza é a nossa fonte, é o nosso universo, é a fonte principal, é a energia natural desse planeta. Então, é uma fonte pura, importante para a conexão. Então, essa meditação da voz interior é super importante para quem está no processo de autoconhecimento, para se conhecer. A autora desse livro é a Karen Vieira. É um livro bem interessante, para quem gosta de oráculo, bem simples, bonito. Mas essa meditação, eu vou compartilhar, porque eu acho que pode te ajudar a se conectar com você mesmo. Durante o meu trabalho como terapeuta, eu trabalho muito com meditações, vejo que as pessoas conseguem, de alguma forma, se conectar consigo e responder algumas perguntas que pareciam tão difíceis de obter alguma resposta. E através desse processo de meditação, muitas vezes, elas se surpreendem com descobertas sobre coisas que estavam bem escondidas. Então, eu acho que essa meditação realmente pode te ajudar a mergulhar dentro de você mesmo. Por isso, eu gostaria de compartilhar com você essa vivência, para que você também possa mergulhar junto comigo e fazer essa vivência comigo. Para fazer essa meditação é simples, você simplesmente tem que ser, permitia ser guiado pelo som da minha voz, tentar imaginar, visualizar as coisas que eu vou falando, vai se conectando. Geralmente, eu uso uma música, mas para essa conexão vai ser mais silenciosa. Mais o som da minha voz, mais hipnótico mesmo, para que você possa tentar encontrar dentro de si essa energia. Tá certo? Então, puxa os olhos e vamos pedindo nesse momento que os nossos mentores, nossos protetores, nossos guias, nossos orientadores espirituais estejam conosco nesse momento, nos intuindo, nos orientando, nos protegendo, para que possamos nos conectar de forma profunda com o nosso eu interior. Então, respira fundo, respira fundo, solta o ar, devagar, respira bem fundo novamente, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, respira bem fundo. E vai soltando o ar, liberando, liberando toda a tensão. Onde você está no ar, liberando, abraço bem fundo. Onde você está num lugar tranquilo, calmo, onde você não será interrompido durante esse processo de meditação que a gente vai fazer juntos nesse momento. Então, feche os olhos. Fique em silêncio por alguns instantes. E procure, nesse momento, libertar a mente dos problemas cotidianos. E comece a imaginar, a visualizar, na sua tela mental, uma montanha. E você está subindo, subindo, nessa montanha. Que começa, suavemente, e essa montanha vai ficando cada vez mais ímbrima. No topo dessa montanha, sinta o vento soprando, suavemente, sobre o teu corpo. Atravessando, e uma leve sensação de paz. Tranquilidade, vai envolvendo, envolver, todo o teu ser. Sinta o frescor, o cheiro do ser vento. E deixe a sua mente livre, 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 de ideias e pensamentos. Deixe que os pensamentos, as ideias sejam levadas com o vento. E vai ficando cada vez mais relaxado. Tranquilo. Não se apegando a nenhuma ideia especial. Pergunte ao servento, que se apresenta e aparece, tomando forma na sua frente. Pergunte, pergunte, qual é a sua missão. Ouça agora, atentamente, a resposta que ele vem trazendo. Qual é a sua missão. Pergunte, escute, visualiza através de imagens. Sinta e agradeça ao servento, que se desfaz de sua forma. E vai deixando, deixando, deixando uma leve brisa perfumada. Então, regresse em montanha abaixo. Agradeça aos seres que participaram dessa aventura com você. �. E respira fã. Vem soltando o ar. Respira fã. Vem soltando o ar, respira fundo, vem soltando o ar, despertando, acordando. Seja bem-vindo aqui agora, espero de todo coração que tenha conseguido se conectar com a sinergia, que tenha conseguido se concentrar. Às vezes é necessário fazer mais de uma vez uma meditação, é uma meditação silenciosa, não tem a indução de música. Então, é necessário bastante concentração para que você consiga entrar em contato, consiga entrar num processo de elevação, de expansão, abrindo a sua consciência, para que possa canalizar uma voz interior insábia, que possa te guiar. Uma dica que eu te dou para um processo de meditação, também trazer grandes resultados, você também pode criar a sua própria meditação, mas um processo hipnótico te ajuda bastante, às vezes, gravar uma meditação com o próprio som da sua voz. Mas, inicialmente, você pode usar a minha voz para te guiar, para te ajudar. Nesse processo, você pode fazer mais de uma vez, para tentar visualizar as cenas de como é a sua missão de vida, que caminhos você deve seguir para conseguir ser feliz, se realizar, se encontrar. E seguir a sua missão, que evoluir e alcançar, dessa forma, novos desafios, novos patamares para as suas existências. Espero que tenha tocado a sua alma, ao seu ser. Se gostou, curta, compartilhe. Dessa forma, você está auxiliando no meu trabalho, também está ajudando de alguma forma a jogar algumas sementes de conhecimento para esse caminho de despertar. A minha missão de vida é compartilhar, é exercer essa troca, essas informações. Então, se puder me ajudar nesse processo, agradeço de coração. E qualquer dúvida, como sempre, é só perguntar. Fiquem à vontade. Uma ótima semana, repleta de luz, paz e tranquilidade. Até mais.